E aí, clãs! Eu tô aqui de novo. Hoje a gente tá lutando com o XASM, Metroidvania, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e computador. A gente vai fazer mais um episódio e concluir os jardins, ou o que dá pra fazer. No último episódio a gente obteve dois artefatos, se eu não me engano, o Lampião e as Caneleiras. Resgatamos o ferreiro e o martelo dele e agora a gente pode vir aqui e fabricar coisas com ele. A gente vai fabricar o Pernarck, que é uma arma boa, perto do que tem disponível. E mais adiante a gente vai fazer o martelo dourado, que é outro equipamento muito bom. O restante, ó, não vale nem a pena. Feito, a gente equipa. Vocês podem notar que eu não estou usando as magias, porque eu não vejo muita vantagem em usar nenhuma magia sequer. E vamos lá para os jardins. Não tem necessidade de subir, a gente já fez tudo que era possível. A gente vai precisar achar a outra roda que faz com que a água abaixe. Água suba, né? Água suba. Tem umas áreas aí que estão enlugadas. É possível dar uma pancada nele, depois pular nas costas dele. Tá bonito, tudo bem. Aqui a gente abre mais uma passagem. A gente abre uma passagem, a gente vai fazer aquela nossa estratégia de ir para a mina, onde tem um save bem do lado. Esse save ajuda demais, a gente. Às vezes a gente se complica, né? A gente se complica bastante ao longo desse jogo. E vamos. E vamos. A gente não tem essa velocidade, parece até que é simples, né? Mas não é muito não, viu? Esse cogumelo é meio enjoado para derrotar, confesso. Ah! Bolemzão de pedra. Umas pancadas e é o fim dele. Hum, não tomamos. Umas pancadas e é um alívio. Acabei de falar que decoramos um padrão e a gente apronta uma dessas. É muito melhor pular e atirar ao mesmo tempo. A gente já chega em uma área importante. Não é necessariamente o final do capítulo, capítulo da área, mas... Que a coisa vai se concretizando. Não sei quantas batucadas tem que dar ao certo, mas a gente acerta sempre. Ali em cima tinha um baú branco. Um baú que traz... Muita expectativa para a gente. E a gente aciona a alavanca. Só vou mostrar. É uma corda, quase certeza. Isso, é uma porta. Essa porta só vai se abrir quando a gente tiver um item. E é só mais para frente mesmo. Mais tarde, nós encontraremos um artefato que nos permitirá mergulhar. E obter itens melhores? Não. Infelizmente, esse jogo não funciona assim. Nem toda armadura é boa, nem toda arma é boa. Tem que avaliar. A gente encontra esse tipo. Overall... O Gruli? O Gruli? Tenso, hein? Gastou aí... Um tanto de HP. Se tudo der certo a gente conseguirá Vai ser difícil Infelizmente eu vou usar a carne de cirdo A carne de cirdo é um item de quest Olha, não precisava, era só ter matado mesmo esse cara O segredo dessa abelha é você manter a calma Ali já é chefe, então aqui é um save Que bom Vamos lá encarar o chefe Esse chefe é meio tenso, viu É um tique Olha ele flutuando lá atrás Tem esses golpes Gigantes O pior golpe pra mim é o do fogo Não sei desviar, não vou se desviar E a melhor maneira de atacar ele Melhor momento de atacar ele Cometeu uns erros Cometeu uns erros Estão vindo relativamente bem Melhor que o fogo É só ficar esperto Aê, derrotado o titã Tranquilo né, nem parece que a gente morreu vinte vezes pra ele Seguida Vou dar uma poçãozinha Vou dar um asfalto de vida E olha só que legal A gente vai cair aqui Não tem como voltar A gente vai pegar um artefato lindão Que é o equipamento de escalada Com isso É possível revisitar Várias áreas do jogo Que ficaram pra trás E obter mais e mais artefatos São oito artefatos O artefato é demais Ele já zera pro pulo hein Abriu uma passagem secreta Que dá Lá nas minas Tem algo aqui nas minas Que pode ser utilizado Possivelmente Mas eu acho que a gente vai ser algo de por hoje Coitado dos bichos aqui Não tem mais chance Se eu não me engano Eles dão um Um de dano É muito bom Olha só que legal Tem uma área aqui Deixa eu dar uma olhada Nos nossos equipamentos Em determinado momento Você vai achar uma pá Uma arma Aí pode cavar Essas partes Aqui E também Vamos ver se a gente compra aqui no mineiro A padeira Tá ali Você conversa com o mineiro E ele te dá uma pá Vamos voltar lá Só pra desenterrar Pra mostrar na prática Como funciona Vai ser legal Vai ser legal Eu prometo Ó Tem um baú aqui Tesouro secreto Bom Não é grandes coisas Mas é um item de quest A gente tem que encontrar Três tesouros secretos Quase certeza disso Vai encerrar o vídeo Então num save Acho que é mais prudente Tá aí Chasme Mais um pouquinho Gostou Deixa o like Se inscreva no canal Deve ver nossos vídeos A gente joga metroidvania Jogos indie E recomendações Deixa um comentário Pra gente Vocês querem que a gente Continue com a gameplay Já enjoou Querem outro jogo Deixa aí Pra gente ler Fica assim então pessoal Até o próximo vídeo Viva a amizade